Oi e aí pessoal bom dia tudo bem com vocês como é que vocês estão comigo tá tudo bem graças a Deus espero com vocês também contigo bem também bom dia gente pessoal a gente tá aqui é desde seis e pouco da manhã acordado esperando estiar para ir para a Isabel logo de manhã né logo de manhãzinha quando amanheceu lá em a parte de baixo aqui que aqui é alto né dá para ver dá a atividade para ver que tinha ficado um sol maravilhoso pessoal e amanhecer né e tava marcando só a presença do tempo hoje que a semana todinha agora graças a Deus né sozinho aqui que Deus manda de chuva aí para não tá precisando né pessoal comentando muito que região de Brasília Minas Gerais Goiás tá precisando de chuva logo logo Deus queira que chuva aí também né e aqui deu uma trégua um pouquinho porque tá ficando praticamente transitava até as estradas pessoal pessoal até a galera que tentaram consertar lá piorou piorou mesmo não sei nem se tá passando carro hoje para a feira hoje é domingo e a feira de rainha Isabel né e não sei não se tá passando carro lá não né é outra coisa pessoal queria dar para você também um aviso aqui né é um aviso que eu estou voltando fazer as divulgações a gente realmente passa um mês sem né duas vezes a gente já sempre foi de quando tava aqui temporada de divulgação parece que foi depois eu fiz uma vez antes de ir para lá uma vez e uma vez aqui várias e já bati aqui desculpa aí pessoal e agora tô fazendo de novo então você que tem um canal e tem interesse fazer uma divulgação com a gente daquele jeito naquele pique desuditado então entre em contato aí com esse número aqui de baixo eu vou estar respondendo eu não a Lu vai estar respondendo para vocês ela que fica geralmente respondendo agora os comentários e agendando né tem uma já agendada né mãe os amigos nossos que já divulgaram inclusive gostaram então vou fazer de novo né então esse aí né um aviso para você você que quer cachorrinha no meu pé outra coisa que eu vou fazer também é mostrar cachorrinha também para vocês que muita gente tá dizendo ele cadê você doou elas não pessoal tá aqui a de silêncio Esperança lendo em buscar ela diz que vinha até hoje foi bem ela diz que vinha hoje como mandar mensagem para ela lembrando ela de vim buscar a cachorrinha dela é com o nome dela e João Belinha João do nome Belinha né ela tá comendo sapato de vóinha tem duas né uma já coloquei o nome e a outra gente vai escolher não não é essa danada que tá comendo sapato de vó aqui né é a coisa mais linda do mundo pessoal elas estão tão bem bonitinha então vamos esperar estear que existe hoje agora não foi agora é a tentada vamos ver se o tempo segura para gente para a rainha Isabel então também temos compromisso lá fazer com o pai né vamos vamos fazer um serviço lá e só presta se tiver estiado eu vou com o pai no caso beleza não é isso aí você que tem interesse entre em contato aí que a gente desenrola faz uma sua divulgação do seu canal aí topada testar de aprovado tenho certeza que a nossa turma boa aqui do do YouTube nosso canal que sempre foi a gente fez uma divulgação ontem foi e foi várias pessoas mais cem pessoas foram já para o canal dele e é isso aí a gente só tem de agradecer primeiramente a Deus segundo a vocês né sem vocês a gente não estaria aqui onde a gente tá beleza então vamos embora deixa joinha se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo embora e olha pessoal o tempo como tá este ano agora clareando vamos ver se segura né E aí meu bem é pronta para esperar um plano de chuva chega Belinha chega Belinha e vem as inseridas aqui ó essas inseridas eu queria saber de mim não só queria saber de tu ué como é o nome dessa? Deise eu coloquei o nome Deise Deise pessoal o nome da cachorra vocês acreditam e ela se apegou a ela viu que às vezes eu tô indo por outro site aí passa o dia lá e na casa de vó aí ela fica aí cuidando delas e ela se apegou já do queijo tá aqui e do queijo tá aqui fazendo brigando com a outra outra querendo mamar é só falta batizar essa daqui é digam aí o nome um nome para a gente botar nela é olha se quer mamar e do queijo não deixa mais aí então meu Deus do céu espia para cá olha outra onde tá chega Belinha Belinha desconfiada viu desde novinha que Belinha é toda toda quietinha e aí do queijo já tá enjoado nessas guiazinha tá pessoal do queijo tá com coleira porque a vez ou outra quando a gente sai a gente tá amarrando ela né quando a gente sai porque ela não fica muito em casa é muito bandoeira aí a gente amarra ela isso aqui é o retrato da chuva chuva choveu até aqui com força agora na parte da manhã e já vem mais chuva de novo parece lá embaixo essa é Belinha né é lá vem cadê ela olha pessoal é assim o dia todo em dia o queijo viu o queijo corre para um lado ela corre atrás olha do queijo nem comer pessoal do queijo tá comendo quando ela for botar comida que elas vêm elas comem também já não é bem tô comendo de tudo aí do queijo parece que fica estressada com raiva que elas estão comendo a comida dela e não quer mais saber não de nada então é isso meu povo vamos ali agora também mostrar uma coisinha que tá nascendo vou lá mostrar pra vocês no caso hoje aqui e vamos cuidar e ir para a rainha né pessoal olha aqui ó esse era o sem vergonha que sumiu chega menino vai tão mansinho comigo e tá fazendo desfeito na hora que eu fui gravar tá aí e tá as outras foi uma ração que eu coloquei no chão um pouquinho quando eu coloquei começou a chover olha as angolas aí presas no outro lado né porque são as batonas galinhas elas são as vigias além das câmeras ainda tenho elas qualquer coisinha que chega aqui perto dos galinhas de noite com elas começa a gritar primeiramente você não é nesse ninho você é desse ninho aqui de baixo pronto esse daí você é e esses daqui estão quase nascendo pessoal são ovos de já já tá nascendo na verdade pessoal também ó tá vendo começou a nascer já esses ovos eu comprei ao Patrício o Patrício do canal Criação Escolatino acho que eu vou botar a mãe dela a galinha aqui de novo e trancar a porta ali pra não entrar nenhuma essa outra aqui ó eu já fiz isso botei essa caixa aqui que tava agora tá nascendo também pessoal eita deixa eu ser valente galinha essa daqui vai nascer agora tô só ajudando seu bebê eita galinha malvada meu Deus nasceu já deixa eu pegar pra baixo deixa eu te comer as cascas sai aqui pessoal outro que já tinha nascido antes essa galinha é muito brava pessoal ela é muito boa com os filhotinhos dela mas ela é brava com todo mundo eu vou deixar ela aí e botar a outra pra ali que vai nascer aqueles ovinhos né aí tem essa outra ali embaixo ó a bagaceira tá vindo aqui pra as galinhas chocando e tem essa aqui com os filhotinhos dela aí também ó 16 eu tirei a outra que tava com ela deixei só essa daí ó tudo GSB esses aí pessoal olha o tamanho dos filhotinhos parece umas bolinhas tá vendo e ali tem outra chocando ainda e ali é o canto das outras botais aqui tá o Frank que tinha sumido ali tá o outro com as galinhas dele já é aquela ali que tá chocando ali em cima botar ela pra dentro o galinha namorando com a galinha lá olha o sol saindo meio cismado mas tá saindo já né deixa eu ver se já tem algum ovinho aqui de brinde hoje ganhão aqui é um ninho delas bota aqui tem outra já chocando ó são as galinhas gigantes que eu tenho aqui ela tá chocando 15 ovos GSB ela já quebrou um então tem 14 agora aqui ó quebrou um ovo já ela que as cascas que é muito fininha que os ovos de 14 espero que não quebre mais né porque você gosta deitar só galinha pequena pessoal vai por isso aqui só deitei porque não tinha mais outras pra chocar e os ovos iam ficar muito velhos se deixasse mais tempo bota esse balé aqui pra as outras não mexerem e fica tudo certo bora bora com o seu ninho bora seus filhotos estão nascendo vai ser 27 já vai já vai e vai começar a ser assim pessoal então esse foi o vídeo de hoje né um avisozinho aí pra vocês só pra avisar quem tava perguntando muito não era bem tem pessoas que tinham perguntado no whatsapp todo dia é muita gente pessoal às vezes a gente recebe mais de 100 150 200 mensagens por dia é muita gente falando mesmo muita gente entendeu então desculpe aí e esse aviso é pra as pessoas que falaram sobre divulgação essa coisa que eu disse que quando fosse fazer ia anunciar no vídeo então tá explicado tá dito aí e é isso aí beleza já mostrei os nascimentos também tem os guiné e tem a galinha nascendo os guinézinhos começam a nascer também eu vi um ovo bicado lá aí é só coisa boa graças a Deus então fiquem com Deus forte abraço vamos morar pra Rainha Zabgal hoje almoçar pra lá na casa de roinha e vou fazer um serviço com o pai também se der certo tchau forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser bom domingo pra vocês